Olá, eu sou o Steve. Todos os dias eu acordo, tomei o café da manhã, cuido os meus animais, curtei minhas plantações, explorei em busca de coisas novas, minera em busca de riquezas, faço construções épicas, me aventure em meio dos perigos do mundo, me encontro com amigos para um PVPzinho e... Filho, sai do computador, já tá tarde. Tá mãe, já vou sair. E além de tudo isso, eu também tenho mamãe que não me deixa parar a noite jogando Minecraft. Mas amanhã eu volto e faço tudo de novo, porque minha vida é craftar. Craft Life, pra quem leva a vida craftando, acesse já o nosso site www.craftlive.com.br e divirta-se conosco. E aí galera, aqui quem fala pra vocês é o Rissalter, com mais episódios da nossa série de Craft Life World. E galera, olha essa bagunça, olha quanta gente aqui, olha essa zona. Cara, eu avisei o pessoal que eu ia vir gravar. Cara, no mesmo stand vi um monte de gente. E do meu lado tá aqui ó, o William Estrela. E também tá aqui comigo o Sasuke, que tá jogando também no serve. Fala aí Sasuke. Oi, oi gente. O William, fica de olho no Sasuke, ele vai começar a fazer aqui uma espécie de tráfico de meias fedorentas. Não tô certo, viu? A gente vai trocar duas aqui, cara. Caramba. Então galera ó, hoje nós vamos fazer algumas coisas nesse episódio, todo mundo aqui vai ajudar. A primeira coisa que nós vamos fazer é, nós conseguimos galera, o total de 1.446 likes até agora. Fui muito like pra uma série que não é o parque dos dinossauros, então muito obrigado galera. É um retorno muito grande, eu tô muito feliz, certo? E isso vai fazer com que o William tenha que me dar 100k reais. 100 mil reais, 100 mil reais. 150k não, porque a cada 1.000 likes 100k né, então. Você vai me dar assim ó, tudo bem, se você vai me dar 150k, então eu tô feliz. Olha lá, vai, pode me dar 150k. Demorou, vou botar aqui ó, vou ganhar 150 mil reais. Jesus! Muito bom, deixa eu ver, colocou já William? Barra, money, fora o presente galera, que o pessoal tá me dando. Olha lá ó, ele me deu. Caramba, aqui ó, eu tô com 157 mil dólares. O pessoal também me deu, tá me dando dinheiro galera, não sei como. O pessoal tá me dando dinheiro. Me deram isso aqui ó, vocês tão vendo aqui ó. Essa glowstone foi que me deram agora. Olha só as ferramentas que me deram agora, eu entrei e não fiz nada. Me deram 4 dessas esmeraldas. Obrigado aí a galera que tá aqui ó. É muita gente galera, não tem como eu falar o nome de todo mundo, senão eu vou me perder. E pode ser que eu seja injusto com algumas pessoas, certo? Bom, hoje também nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a criação do clã. Então William, me ajuda a criar o clã, certo? Com a galera aqui. Vamos lá. Como é que eu crio um clã William? Bora lá. Quando chega um craft life, eu quero fazer um clã. Olha só o pessoal jogando aqui cara. Caramba, você tá louco mano. Deixa eu tirar aqui. O pessoal tá me dando presente aqui cara. Deixa eu usar aqui ó. Ok, cadê os presentes, cadê os presentes, cadê os presentes? Cadê, 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 cadê o presente mano? Ué, pegaram aqui a armadura que jogaram pra mim. Ahhh, fiquei triste, vou embora. A gente vai fazer um lugar que o pessoal tá deixando a ação pro ressalto aí. Exatamente, exatamente, exatamente. Um baú. Pô, tão me dando terra e areia. Aí sim, gostei do autor. É pra pedir. Ali que eu escrevi no chat. O que que você escreveu? Cadê, é, o William, cadê o William? Ué, cadê o William? Ah, tá aqui, tá aqui em cima. Joga em terra pro ressalto. Eeeeeee, festa de terra, que felicidade. Esse William é muito legal. Essa que ele gosta de mim. Mandando jogar terra em mim. Tá querendo me enterrar vivo. Já mal começou a série, já quer fazer o funeral dela. Legal. William. Tipo, derrubar na lava. Exatamente. Como é que faz? É, é. Como é que faz? É, eu nem trouxe aquilo pro vídeo. O William me trouxe um monte, me jogou um monte de vezes na lava, galera. Eu nem botei no vídeo, mas ele me jogou um monte. Muito cabeçudo. William, como é que vamos fazer o clã? Vamos lá. Eu pego. Barra clã, espaço criado. Barra clã, é C, L, A. Barra clã, no caso, né? Tem um N. É, clã com N. Com N, ok. Espaço. Aí a tag pode ter três letras. Beleza, então... Uma tag de três letras. Então, é... Três letras. Três letras. Então, beleza. Eu vou botar assim, ó. T-H-N. Que é The Resalternation. Que vocês vão entender aí. Quem tá assistindo Ark, tem percebido que tem trocado a tag TGN no meu canal por T-H-N. Então, o nosso clã é a nação Resaltern. Muito bom. Vou dar um enter aqui. Eu criei. Não. Vou colocar a descrição do clã. Entendeu? A tag de três letras e depois a descrição. Entendeu? Você tá escrevendo clã como, Resalternation? C-L-A. É C-L-A-N. N. Clã. Ok. Create. T-H-N. T-H-N. Clã do Resaltern. T-H-N. Não foi só mil likes, mas ganhou Mil quatrocentos, de repente ele me tira Cinquenta mil com clã, mas tudo bem, vale a pena É legal, pelo menos agora ele tem um clã, certo E como é que eu chamo o pessoal, como é que eu coloco o pessoal, William? Clã T barra clã Espaço invite Invite Ok, vamos lá É, vou convidar o Sasuke O Sasuke Já enviei Mas pra isso vai ter que A gente tem que saber se realmente São seus inscritos ou se é os players Do servidor, né? Exatamente Então a gente vai estar chamando O nome no Facebook Aí a gente convida, entendeu? Beleza, então galera, vamos recrutar Pro clã no próximo episódio Então fiquem ligados aí galera, no Facebook E nós vamos estar adicionando, quem quiser participar do clã Do Rissalda, que é o THN Certo? Deixa eu dar uma olhadinha se o meu nome Ficou bonito aqui em cima Ah, pra mim não aparece meu nome THN Vai precisar de uma senha pra participar do clã A senha vai ser pão de batata Tá bom então Então pão de... Não, mas pão de batata eu vou escrever pra vocês assim, ó Eu vou botar aqui, ó O pessoal também tá participando, ó Vai ser assim galera, ó Pão sem o tio De Batata Assim, tudo junto galera Fica ligado, ó Vai ser assim, ó Pão De Batata Então fiquem Ligados aí, quem tá assistindo o vídeo Vai ser chamado Se for chamado Se quiser participar do clã Tá? A gente vai tá mostrando pra vocês como no Facebook E daí Vocês tem que ter essa senha Fiquem ligados, certo? Agora então nós vamos fazer o seguinte galera Vamos criar uma caixa de doação Porque eu tô vendo que a galera Me jogando um monte de coisa aqui Muito obrigado pelo carinho Então a gente tem que criar Uma caixa de doação Certo? Então vamos lá Eu vou pegar aqui, ó As coisas A galera tá tudo aqui junto comigo Vamos Pegar madeira Só que falta Eu não tenho madeira Eu não fiz Ah, não Tem aqui, ó Vamos adicionar o sássico no terreno Pode ser Como é que eu adiciono o sássico no terreno? Plot me Espaço ADD Plot me Espaço ADD E o sássico, né? Beleza Sássico Já adicionei você Certo? Agora o sássico pode entrar aqui na casa Fazer as coisas tudinho Direitinho Ok galera Voltamos Nós tivemos que tirar a galera toda daqui de dentro da casa Porque não tava dando Pra gente construir Nós fizemos aqui galera Uma área Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui vai ter uma barreira invisível Que você não vai poder passar Pra não pegar os itens e tudo mais ali Aqui, ó Você pode vir aqui e jogar as doações Que vocês quiserem jogar aqui Esquecemos de botar um bloco ali, William Põe um bloco aqui no canto Vou lá pegar um bloco Daí vocês podem vir aqui E jogar o item de vocês aqui Que a gente vai estar recebendo os itens de vocês, certo? Você não vai conseguir passar por essa área Só o pessoal mesmo autorizado Vai conseguir passar pra essa área Ou pra aquela área A gente tem que fazer isso, galera Porque tava difícil de construir Não tinha condições Então agora eu vou abrir a porta Que eles não conseguem abrir a porta Abre um Eu vou te dar o primeiro presente Calma aí Pode deixar tudo aberto Pode deixar aberto, William Pode deixar aberto, isso Olha a galera Olha a galera Eeey, pronto Abre tudo, William Deixa tudo aberto Pode deixar tudo aberto A beleza Sim, sim, assim, ó Ae Boa, 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 boa Bom, galera Quem quiser deixar doações Só deixar aqui, ó O pessoal chegou aqui E nós conseguimos Finalmente Construir o que a gente queria Agora Vamos ter que fazer, galera Fizemos a caixa de doação Criamos o can Vamos criar uma farm De cana Certo? E essa farm de cana Vai ser ali embaixo Só que essa farm de cana também O pessoal vai ter que sair Eu quero A farm vai ser embaixo Ou pra cima Não sei O que você acha, William Botar uma farm aqui em cima Pra cima Ou pra baixo Cana precisa de sol, né Precisa de sol? Não, problema Acho que não, hein Precisa de sol Ué Até onde eu sei, não Até onde eu sei, não Precisa de água só Bom, eu vou fazer o seguinte Eu, por enquanto Eu vou usar Essas cobblestone aqui Eu tenho que mandar Cozinha tudo, galera Eu tô Deixa eu botar já Tudo pra cozinhar Aguenta aí Pra cozinhar Pra ficar mais fácil Porque senão A gente não vai ter material Pra trabalhar Entendeu? Deixa eu pegar aqui Ué, cadê os Nossa, tem hora Que me dá uma sensação De ter gente aqui dentro É o Big Brother, gente É o Big Brother É o Big Brother É que aqui, galera Se deixar entrar aqui Vira uma bagunça Uma zona Vocês não tem noção A gente vai ter que pegar carvão A gente tá sem carvão Então vamos minerar um pouco Então vamos lá no minerar Vamos no minerar um pouco Pô, se eu quero Eu te dar um presente, cara Lá vem Lá vem É um negócio pedorento Ó, tamo aqui Tem aqui, ó Ó, ó, ó Troquei dinheiro aqui Ó Valeu Uma meia do Sasuke Pedida Com proteção 1 ainda Proteção Com proteção de insetos É É Aí sim Vou usar A meia do Sasuke Pronto Tô usando a meia do Sasuke Vou guardar aqui O que me deram de presente, certo? A galera toda lá, ó Ó a galera toda aqui, ó Então, galera A gente vai fazer o seguinte Eu vou Vamos minerar Certo? Vamos chamar a galera Vamos lançar o baú de doações Falter, bora ver Será que já 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 tem Já Será? Vamos dar uma olhadinha Se já tem Doações Mostra a sala pra eles também Aqui, ó Essa é a sala de doações O pessoal vai estar enviando A gente vai estar recebendo aqui, galera Deixa eu ver Nossa Caraca Deixa eu agradecer Caracas, galera Vocês são insanos Ó o cross do Sasuke aqui Obrigado pelas doações Legal, mano Muito obrigado, galera Aí, ó Pra todo mundo que deu As doações, certo? Tá aqui, ó Eu vou pegar até esse cookiezinho aqui pra mim, ó Tem uma Nossa Maçã Comida Me deram de tudo Diamante Olha, caiu no diamante Nossa Nossa Dois, três Quatro Cinco Nossa Tá entrando um monte de doação Caraca Que insano, velho Caraca, velho Não para De cair Quatro e cinquenta Nossa Caramba Ok Ok Vamos subir Vamos, então, agora Vamos lá, Sasuke Na verdade, seria bom Botar uma armadura, né? O que vocês acham? Seria bom fazer uma armadura, né? Porque eu tô sem proteção Sasuke, eu vou usar a sua meninha depois, velho Brigadão Eu já tô com o chulé dela no meu pé Certo? Já tô com o chulé dela no meu pé Vou pegar essa armadura aqui que me deram E vou pegar também o diamante Eu vou pegar a armadura do volto, né? Nada mais legal Ah, é, tem armadura do volto Eu vou fazer um diamante Porque você sabe Pra não morrer, né, mano? Não, não Isso aqui eu já tenho Isso aqui eu já tenho, cara Aqui eu vou fazer o capacete E a calça agora Ixi Faltou diamante Deixa eu pegar diamante que me arranjaram lá Já vou pegar as doações, galera Obrigado aí, ó Caramba Eu vou pegar as doações pra poder fazer a minha calça Muito Não, aqui não Aqui, ó Beleza Cinquenta e três Muito obrigado a galera que deu aí Esses diamantes E todos os outros presentes também Muito obrigado mesmo, galera Vocês ajudam pra caramba Certo? Deixa eu subir aqui Beleza Vou colocar o resto dos diamantes aqui Nos minérios Ué, cadê os minérios? Eu ainda não gravei qual baú é qual Olha lá O último O último Beleza Já vou colocar aqui a minha armadura Certo? E vamos Vamos lá Vamos minerar Vamos minerar Vamos minerar Certo? Vamos minerar Certo? Vamos lá Eu vou botar aqui, ó Barra Minerar Bom Baú Ó, tem uns pãozinhos aqui Vou ficar comigo, cara Esses põezinhos Ué Por que ele não quer botar todo o pão aqui? Ué Deixa eu ver Cadê vocês? Você não consegue vir pra mim? Eu vou dar TPA Aceita o TPA Não, cara Tem um monte de gente pedindo Se você der Eu vou chamar o pessoal Não, não Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Eu vou chamar a galera pra cá Não tem problema Não tem problema Aqui não tem problema Não Mas eles vão ficar caindo nos buracos com a gente É verdade Caindo nos buracos? Tipo, a gente vai cavar um buraco e eles vão ficar na frente, entendeu? Ah, vai atrapalhar a verdade, então Nossa, falando em cana Tem cana aqui Então, vem comigo Traz o Sass Eu vou dar TPA Quando eu falar que eu dei TPA, você aceita Que aí dá acesso, entendeu? Tá bom, peraí Depara o comando pra aceitar Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí Cadê? Nossa, é tanto texto que eu escrevi aqui Vamos lá É... Barra TPA aceitar Vai lá, 3, 2, 1 Vai, pede Vai Pronto Chamei o Sasuke O Sasuke Aguenta aí Agora de novo Vamos lá, 3, 2, 1 Vai Pronto Foi? Foi Beleza Foi mal, galera Não dá pra chamar todo mundo Senão fica difícil de jogar Não vai ter jogo Simplesmente o vídeo não vai ter nada Se eles trouxeram bastante comida Se eles precisarem Eu tenho um pack e meio de carne Beleza Vamos minerar Pegar É preciso de carvão E também caçar A... 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 Da hora Já peguei ela Já Eu vou caçar Já vou cavar aqui, galera Eu vou cavar perto de casa Eu fiquei pensando Tem mod de hambúrguer Ou isso é um item novo Do Minecraft Eu não entendi A... A... Eu vou cavar aqui mesmo Do lado, ó Certo? Não cavar ali, ó Ah, pessoal Deixa eu te explicar o negócio Começa a cavar E aperta com o botão contrário Aham Aí você vai ganhar Uma habilidade Que você vai poder cavar Mais rápido Entendeu? Ou não? A... Vai, vai Vai, vai Cava mais Cava pra todo lado Calma, 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 calma Vai acabar essa Aí ele acaba Pega com a picareta, então Pega com a picareta, então Nossa, tô tomando dano Tô tomando dano Ai, 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 ai Ai, que que é isso? Você está cansado Pra usar essa habilidade Eu estou cansado Pra usar essa habilidade, cara Quando você puder de novo Você faz Mas você entendeu a lógica Entendi, entendi a lógica Entendi Beleza Legal, legal É uma espécie de poder Que você ganha É... Momentâneo, né Pra poder cavar mais Bater mais Não é isso? Ó, carvão Carvão, já achei carvão, galera E você viu também que Você está minerando E pegando o glowstone Ou não? Você está pegando Os negócios do glowstone É só Depois de um tempo De passar o nível Ó lá, agora sim Não, mas Desde o início Já consegue Sim, sim Eu estou cheio de glowstone Mas eu também não sabia O que que era Então, aí vai O meu nível está aumentando Vai subindo o seu nível Então, galera O nível está aumentando Interessante isso, cara Ó lá O nível já aumentou Mais um No total Certo Beleza Deixa eu só organizar aqui Que eu sou um cara organizado Eu não consigo, galera Ficar na bagunça Não adianta Me dá uma agonia Enorme Eu tenho que arrumar direitinho Apesar que esse mundo Vai desaparecer, né? Vai Aí usa a habilidade Da picareta de novo Para você ver Mas você tem que ir rápido Rápido, rápido Porque senão Foi Não, não está ainda Não posso usar essa habilidade Porque eu estou cansado Estou cansado, está falando Deixa eu só Reavivar aqui Uma informação Que tem muita gente Que está assistindo Esse vídeo E ainda não assistiu o primeiro Certo? Nós estamos jogando aqui No servidor do Craft Life Que é o do William O William está aqui É o homem que ilumina O homem iluminado Então você vai entrar Num server Que é praticamente O céu Está ligado? O paraíso Uma mina O que? Vou jogar Salta na lava Não, não, não Não vem não Não vem não Não, não, não Vem não Você é o homem iluminado Você não pode fazer Esse tipo de coisa Isso aí é muito baixo Para você Fazer esse tipo de ação Entendeu? Ok Vamos pegar O que você está procurando? Carvão Eu vou pegar carvão aqui Para fazer tudo Ah, ressalta Eu uso a sua habilidade Para cavar buraco Sim Opa, tem um negócio Um ponto ali Nossa, que ponto é aquele? Ah não Eu acho que É o que não está carregando O negócio Deitar É só as estrelas Beleza Nossa Já achei carvão aqui Mina Que maravilha Eu amo Minas Eu amo Minas Uh, meu Tudo de som Minas Dois sentidos Nesse também Nesse também Já se perdeu O que eu ia falar? Ah, usa a habilidade Ressalta Para cavar a parede Mas você tem que ir rápido Mas você já descansou Cara, mas eu não consigo fazer isso Porque eu não estou acostumado Aguenta aí Aguenta aí Eu preciso de madeira Então vamos quebrar madeira Não, não Aguenta aí Aguenta aí Devagar Devagar Eu faço uma coisa de cada vez Eu sou velho Eu sou velho Eu sou velho Certo Estou iluminando aqui a área Eu estou vendo você Sássico É isso mesmo Eu estou vendo você Por que você está atirando? Por que eu sou Eu que vou te iluminar Ressalta Foi mal Eu vou pegar também Esses trilhos aqui Eu sou diretor de iluminação Ressalta Relaxa Ok, ok Peguei Passa uma alcista Meti o carvão daqui Carvãozão Carvões Está tudo escuro aqui O diretor de iluminação Ai, quanto carvão Aqui sim Beleza Beleza Estou pegando carvão Porque Está feio lá Para a gente poder fazer As nossas construções Certo Então vamos fazer Sem fortuna Cara O início da nossa farm De De Cana Certo Por favor Iluminador Não Aqui é onde veio o Saski Sai de fungo de neve Cara Melhor Não Não Tem que ser aos poucos É uma série Saski Não posso sair Por todas as coisas É uma coisa de cada vez Se eu pular Não vai ter graça Que vai vir depois Gente Lembrando Deixem like Para o Ressalta Porque a gente está precisando De dinheiro Para o servidor Exatamente Então mil likes 100k 2 mil likes 200k Vamos bater a meta Galera Larga de Pão durar Like Clica aí Gente Pão durar Like Os caras ficam Pão durando Essa é boa Pão durar Vou levar isso comigo 13 mil pessoas assistem E 2 mil Pão Que dá o pão Sacanagem Não é não? Pode escrever galera Então dá um like Já aí agora Se está gostando Certo? Para poder ajudar A gente a ganhar mais dinheiro E poder fazer mais construções Aqui é o que? Aqui não é nada Certo? Até aqui em cima está escuro Vamos pegar bastante cavão aqui Para a gente poder Já ficar abastecido de cavão Não precisa vir cavoar Por tanto tempo Certo? Bom Vamos lá Seus inscritos estão mandando Seus habilidades Ressalto Esse O William é cara Esse cara Ele sabe como Persuadir Ele sabe É Que é o cara Que sabe persuadir Eu falaram que você não usa habilidade Não se dá dislike Então Eu vou usar Aqui ó Habilidade Habilidade Pronto 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 Já usei Já cansou Cansou Já cansou Já cansou É rapidinho Não mas ele vai ficando mais forte Ah é? Cada vez mais vai ficando maior Isso aqui Da hora galera Então você já sabe como usar Aí ó Vocês estão cavando E já usa o botão direito Do mouse E daí você já pode Cavar mais rápido É uma espécie de boost Eu vou virar encanador Eu vou virar encanador Ressalto Relaxa Eu vou tampar Você Boa Nossa O cara ilumina O cara encana O cara faz tudo Tá louco Boa Aê Boa 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 Só não faz nada bem feito Vou fazer aqui ó Vou vir aqui ó Vem comigo Vem comigo Boa 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 O saco ilumina E eu vou tampar nos buracos Eu vou pegar esses trilhos Porque eu aprendi jogando Minecraft Que é muito importante pegar eles Porque no futuro Quando você vai fazer trilho Que gasta muito ferro Você evita de gastar os seus ferros Opa Tem zumbi ali Eu sou a sua segurança também Nossa Ok Não vou jogar nada Você tem habilidade de espada também Viu Sério? A espada também tem essa habilidade? O milha O pula O pulo também tem habilidade Que é a cobra acima Tipo Você vai pulando Você vai ficando mais resistente A queda Sacou? Como é que é? A espada de habilidade Eu tenho um Acho que é De seis níveis Como é que é? Você vai aumentando E vai ficando mais repetido Tudo que você faz Vai aumentando mais resistência É isso Da hora Vai ficando mais forte No PVP Sacou? Quanto mais você faz uma coisa Melhor você fica nela Seria isso, né? Essa é a lógica Quanto mais você jogar Mais você fica Certo Obrigado pelo palavrão Vou ser obrigado a fazer um pi Tá ligado? Obrigado É Ok, ó Ele fica na minha frente Eu não consigo cavar Você já é inscrito Meu Deus do céu Olha, gente Então a minha lógica É que eu sou um ótimo escavador Porque eu tenho 74 níveis Caramba Já, Sasuke Já Caramba, velho Ó, eu também tô aumentando Tô na nível 12 Barra MC Top Você vê os melhores Digita pra você ver Barra MC Top Ah, não tô aí, cara Ah, olha só Tá aqui os caras, ó Com nível 2186 Gente do céu Caraca Como o cara deve jogar muito, mano Chegamos, chegamos E aí, galera E aí, e aí, e aí Beleza, beleza Tudo bem Tudo bem Aqui, ó O pessoal tá aqui ainda E aí, ó Fala aí MRTroll15 Temos também aqui O William Estrela Tem o Ghost Caramba Olha só o presente Caramba, cara Obrigado Eu vou dar presente pra ele Só vou dar pão O pão É o que dá pro povo O pão e circo O William Meu Deus do céu Preda Bom, galera Vamos começar aqui, ó Vou tacar essa meia Vai lá O que vai querer Deixa o Cume Falar isso Eu tô precisando de pão Tá ligado Ah, é Aqui é meu terreno Ressalto Ah, é meu terreno Tá aqui do lado Ah, então tá bom Então só Eu construí Então, de boa De boa Nossa, aqui não Não posso construir aqui, cara Você precisa me adicionar aqui Me ensina, Ressalto E como que eu te adiciono Ah, tá bom Beleza Eu lembro Não, era plotme Não, plotme AD E o nome da pessoa ADD É, ADD E o nome da pessoa Vai Medicona Obrigado, Ressalto Vê se você consegue Vê se você consegue, Ressalto Consigo Agora eu consigo Boa, William Boa, 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 boa Bom Vamos começar A nossa construção Só cuidado Que se você for plantar cenoura Ou batata Porque o player pode pular em cima E quebrar o item Não, eu não vou plantar nada Até terminar a construção Até terminar a construção Eu não vou plantar nada Não vou plantar nada Não se preocupa Primeiro eu vou fazer a construção E depois a gente começa a plantar Certo? Então galera Eu vou dar aquela super Como é que chama? Forward Acelerada 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 Isso é palavra Isso Acelerada Enquanto a gente constrói E depois a gente volta Falou E depois a gente volta 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 Caramba E depois a gente volta 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 E depois a gente volta